E aí, meninas! E aí, meninas! Como é que está bom, né? Tá. Então, a gente vai vim fazer aqui, ensinando a fazer uma massinha pra vocês. Aqui, né? A primeira assinha de 2017. Então, vamos lá. Tome aqui, sim, tá bom? Tome pra cá. Tome pra cá. Mostra pra mim mesmo. O interesse muito não é eu. É a massinha. Tome pra cá. Assim, eu vou gostar dessa aqui pra ficar com rilhante... Tome senão empresário de farinha da frio. Pode colocar de aqui, tá assistindo? Tome essa pátria pra mim, né? Então, é a visão de palmas de arrede? Então, eu só perguntei que ele toque aqui, eu vou pegar os dedos esperando o que eu tava aqui... Ah, gente, eu tô curioso de carne, que a Letícia é muito bebo aqui no Instagram, tá? Isso abriu todo o meu Instagram, tá? Antes de começar a receita, você vai colocar a farinha de frio. O segredo dessa receita é o sal, gente. Coloquei um copinho desse e uma colher, porque é um colher de café. E aqui, um copinho desse sal, eu peguei um pouco. Eu vou mandar um pouco de sal, que vai encher uma garrafa de sal. Ou uma xícara de farinha, que está amando. Eu não gosto de colocar muito, porque esse é que fica meio pequeno. Você dá uma misturadinha assim, bem de levo, só pra mostrar que o ingrediente não é um só, agora é dois. A cada vez você coloca um ingrediente, ou até um copinho desse sal, de alguma coisa, né? E mexer, isso é onde eu vou comer assim, totalmente. Se for quando, qualquer ingrediente você coloca, você dá uma mexidinha assim, com dois ingredientes alunos. Agora a água, eu quase derrubei. A água eu vou colocar um pouquinho. Eu vou dar uma misturadinha assim. Então, me fala, quer dizer que você conhece o Robin Hood? Isso. É, na verdade, conheço sim. Ele foi meu aluno. Eu me ensinei tudo que ele sabe. Então, isso quer dizer que você é muito melhor que o Robin Hood? Digamos que eu tenho os meus talentos. Faz um tempo. O que você falou? Não falei nada. Eu vou gravar para toda a eternidade nossos nomes nessa água. Vamos ver. Então, eu lembro do sal, tá? O sal vai dar ali. Então, agora eu vou mexer aqui. Aí eu já volto, tá? Para vocês aqui. Então, meninas, eu já potei aqui a massinha de japa da textura. E eu achei que ficou super legal. Ela é branca, sem corante. Mas ela é super linda. Olha que eu amei. Tipo, e com sal. O sal deixou com uma textura diferente. Tipo, essa é uma moeba. Ela tem, tipo, uma textura de moeba, mas não é moeba. É a massinha, tá? Para quem tiver dúvidas aí é a massinha. Então, eu amo massinha, assim. Eu já fiz várias aqui no canal. Fiz várias, não quer dizer, algumas aqui no canal. Eu acho que já tem essa receita aí no canal. Eu acho que já tem, né? Se duvidar, ela já tem. Eu acho que já tem. Que é a melhor massinha do mundo. E essa aqui é a melhor massinha do mundo, dois. Eu não sei se é melhor que eu sinto. É porque eu estou ensinando o meu cloro. Não é porque eu não sei as receitas. Se você só der uma receita de massinha aí, deixa aqui nos comentários. E aí, eu ainda vou te dizer o seu nome aqui. Manda um beijo para você. Um abraço. Então, se inscrevam lá. Se inscrevam. Deixem o seu gostei. Se vocês gostaram do vídeo. Esse daqui é o meu cinza. Então, se vocês gostaram. Se vocês gostaram. Deixem o seu like. Beijo. E até o próximo vídeo. Ah, e se inscrevam no canal, né? Por quê? Porque, e se você se inscrever, pode ativar o sininho. Porque se você se inscrever e não ativar o sininho, vai ser como se você não tivesse inscrito. Só vai aumentar o inscrito. Mas você ainda vai continuar. Sem receber os vídeos. Então, também aperte o sininho. Beijo e tchau. Beijo e tchau. É só novinho.